Que ela se joga, se solta, se solta no beat Que ela se joga, se solta, se solta no beat As piranha do Tik Tok joga a checa na Glock Que ela se joga, se solta, se solta no beat Que ela se joga, se solta, se solta no beat Que ela se joga, se solta, se solta no beat Que ela se joga, se joga, se joga no beat No baile da 17, que o baile tá o formigueiro Lá no baile do Elipa, que o baile tá o formigueiro Tem piranha mamando no carro Tem piranha mamando no beco Tem piranha mamando no carro Tem piranha mamando no beco Que ela se joga, se solta, se solta no beat Que ela se joga, se solta, se solta no beat Que ela se joga, se joga, se joga no beat No clube da 17, hoje o baile tá uma uva No clube da 17, hoje o baile tá uma uva É no Elipa que hoje o baile tá uma uva É no Elipa que hoje o baile tá uma uva É no Elipa que hoje o baile tá uma uva As putas elas se divertem, na sequência elas pagam Um boquete As putas elas se divertem, na sequência elas pagam